Em reunião com o secretário Leonardo Vilela, superintendentes e prefeitos nesta quinta-feira no ConectaSus, o vice-governador José Eriton Júnior colocou à disposição a Patrulha do Desenvolvimento Regional, que atuará em combate ao mosquito Aedes aegypti nos municípios goianos. A Patrulha de Desenvolvimento, ela haverá de atuar dentro de um conjunto de ações que são desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde na ação de combate ao Aedes aegypti em Goiás e, consequentemente, nas enfermidades por ele transmitidas. A Patrulha terá o papel de, em conjunto com os municípios, em conjunto com o cidadão, fazer a limpeza das cidades, remover áreas de risco, entulhos que possam ser criatórios aos mosquitos, coordenada pelo secretário e liderada pelo governador Marconi, que declarou guerra ao Aedes aegypti no Estado de Goiás. O vice-governador fala da importância da participação de todos. Os resultados só virão se cada um, se cada cidadão, se cada pessoa fizer a sua parte. Ir lá, limpar o lixo dos seus quintais, limpar os lotes que estão, colocar na rua. O município vai ajudar a coordenar, anunciando, fazendo a propaganda e o Estado entra, além das ações de fiscalização, das ações próprias que a Secretaria de Saúde já faz, com maquinário para levar esse entulho e depositar no local adequado nos respectivos municípios. Portanto, é uma ação conjunta que a Secretaria de Estado da Saúde terá a missão de coordenar a partir de agora. José Ayrton Júnior falou também sobre o custo menor de tratamento com a eliminação do mosquito Aedes. O custo menor com tratamento, porque se nós eliminarmos o Aedes, nós não vamos ter a enfermidade, consequentemente os hospitais não vão receber enfermos dessa natureza, e é um momento onde todos nós estamos unidos. A importância é tão grande que vocês observaram que ao longo dessa semana, o presidente dos Estados Unidos já fez uma reunião para tratar desse tema. E no caso de Goiás, Goiás se destaca nacionalmente, se destaca no mundo como referência, graças à determinação do governador Marconi, a competência do secretário Leonardo no combate a essa endemia. Somos hoje já olhados pelo Brasil e pelo mundo como referência em combate ao Aedes. A patrulha é formada por máquinas pesadas, que serão utilizadas para retirar de entulhos nas cidades, em locais de difícil acesso, onde há acúmulo de água parada. Os municípios terão a tarefa de anunciar à população o momento em que o maquinário vai estar na cidade, para que possa ajudar na remoção e deixar já disponível para a retirada. O secretário Leonardo Vilela fala sobre o envolvimento dos municípios no Goiás contra o Aedes e afirma que juntos Goiás vai exterminar o Aedes. A prefeita vai para a linha de frente, dá o exemplo, motiva a equipe, o resultado é fantástico. A prefeita de São Luís de Montes Belos, Márcia Tatico, agradeceu a ajuda da patrulha. Olha, isso para nós é de grande importância, porque realmente a gente precisa se unir para que acabe com a Aedes aegypti. Porque olha bem como foi falado hoje, né? Quantas doenças que causam, e o que eu falo, a população, ela é primordial nessa luta. Então convoco mesmo, parabenizo o estado de Goiás, parabenizo o governador, parabenizo o secretário por esse trabalho. A patrulha do desenvolvimento regional vem somar com a campanha Goiás contra o Aedes. Para o prefeito de Goiatuba, Fernando Vasconcelos, a chegada da patrulha é muito oportuna e irá fortalecer as ações em combate ao Aedes nos municípios. Muito oportuna essa ação do governo do estado, através da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento, momento em que todos os municípios se fortalecem para combater este mal que assola o país. É grave esta epidemia aí, que está em alerta todas as cidades. E a melhor forma é combater, combater com presteza, com dinamismo e ações realmente eficazes que importarão, sem dúvida, como esta patrulha, para exemplo, de diversas outras ações que o município já tem praticado no combate a este mal, que é o mosquito Aedes aegypti. Até o momento, mais de 200 municípios goianos já receberam as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, agentes de saúde e de combate a endemias. Mais de 700 mil imóveis já foram visitados em Goiás, por essa força-tarefa.